Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Atenção. Oi, dá da partida ligeiro atraso para Teno, mas já em carreira. Tamires e Ótima. Ótima vai tomando a ponte e vai fugindo um corpo inteiro. Tamires recolhida em segundo, Teno em terceiro, Ordinary People. Aparece em quarta, Herreira em quinto, Clastas em sexto, em sétimo, Olímpico Carol. Oitavo, Novela Nova, vão passando da primeira para a segunda, metrada reta oposta. Braciano, Ótima, tem a ponta. Tamires em segundo, Ordinary People. Junto aos paus, passou para terceiro, Teno e próximo em quarto. Na quinta, colocação, Herreira em sexto, Olímpico Carol. Penúltima, Tua, Clastas. E última, afastada, Novela Nova, vão descendo a grande curva. Ótima, tem a ponta. Ela tem dois corpos de vantagem, Tamires em segundo, Ordinary People. Em terceiro, Teno em quarto, Herreira em quinto, Olímpico Carol em sexto, Clastas em sétimo, na oitava, colocação, Novela Nova. Vão cruzando a seta dos setecentos e a Ótima tem a ponta. Um de luz de vantagem, Tamires em segundo, Ordinary People. Quarto em terceiro, Teno e já meio balançado em quarto, Herreira em quinto, Olímpico Carol em sexto, Clastas em sétimo. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. Ótima, é a ponteira. Um corpo inteiro, Tamires em segundo, Ordinary People. Procura uma passagem sobre a Teno e vão se chocando aqui por fora. Olímpico Carol em quinto e mais aberto. Lá vem a turdilinha, Clastas, pisar a seta dos quatro centros do vencedor. Tamires avança por fora, Ótima tem a ponta. Olímpico Carol, Tamires passa a brigar pela primeira colocação. Olímpico Carol tem cabeça e pescoço de vantagem. Tamires em segundo, lá por dentro, Ótimo em terceiro, Ordinary People. Pra cá e pra lá, pisar a cento e cinquenta do vencedor. Olímpico Carol tem a ponta. Um de luz de vantagem aqui por fora, Ordinary People avança sobre Tamires. E ótimo na luta pela segunda com Teno e... Firme e fácil, Olímpico Carol, cruza a faixa final, Olímpico Carol, Ordinary People, Ótima, Tamires e as demais vamos aguardar o placar.